Hoje é dia de andar de skate e o Lucas vai inaugurar o skate dele. Isso, agora vai. Ué, mas já sabe fazer isso tudo? Se segura, hein. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Desceu, desceu. Desceu e o skate foi embora. Fala, galera. Chegamos para mais um vídeo aqui no canal de vlogs. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, porque hoje é dia de andar de skate e o Lucas vai inaugurar o skate dele pela primeira vez em andar de skate. Lucas, você tá animado? Mas que cara é essa de um? Aí você tá meio preocupado, né? Fala pra mim, Lucas. O que você tá sentindo? O que você tá imaginando aí? Eu tô imaginando que eu vou cair. Você tá achando que você vai cair, filho? Olha o skate do Lucas que ele ganhou lá da Unitoys, lá na Abrim. E olha onde nós estamos, gente, nessa pista de skate aqui, muito maneira. E tem bastante gente aqui. Lucas tá com um pouquinho de vergonha. Ele tá com medo de cair e alguém fica rindo dele. Mas olha, Lucas, relaxa. Relaxa que vai dar tudo certo. Você está aprendendo. É a sua primeira vez. Primeira vez andando de skate. É normal cair, tá? Mas eu vou ficar te segurando pra você não se machucar. Beleza? Então vamos machucar lá um pouquinho? Acho que aqui tá muito longe, né? Vem, vem pra cá. Vamos pegar o skate. Vamos num lugar mais plano. Aqui desce um pouquinho, tá vendo? Então pode ser perigoso. Você não vai conseguir se equilibrar. Olha, galera. Tem essa rampa aqui. Será que o Lucas vai conseguir? Será que você vai conseguir, Lucas? Andando nessa rampa aqui. Olha isso, gente. Que maneiro. Olha só. Tem mais hora que tem aqui, Lucas. Tem essa barra aqui, ó. Você sabe como é que funciona essa barra aqui? Vem com o skate assim, ó. Aí você dá um pulo e vai, ó, deslizando assim, ó. Só que no caso é pra baixo, né? Não, é pra cima. Ah, você vai andar assim? Mas é pra andar com o skate. Além disso, olha essas rampas que tem aqui. Gente, pra quem gosta de skate, quem sabe andar de skate é muito maneiro essa praça aqui. Essa praça que tem na nossa cidade. Lucas, vamos lá? Vamos encarar o skate, então? Vamos encarar? Vem segura. Sim, eu vou segurar. Vem pra cá. Vem pra cá, que aqui é mais plano. Isso, olha. Agora o Lucas... Não, não. Nas rampas, não. Isso aí é só depois de muito treinamento. Depois de muitos anos. Vamos lá. Você vai subir no skate. Isso, agora vai. Ué? Mas já sabe fazer isso tudo? Não é pra subir, não, rapaz. Ué, Lucas, você foi bem, hein, Lucas? Ele treinou um pouquinho em casa, sabe, gente? Então, assim, ele foi bem. Lucas tá com a ajuda de um coleguinha aqui, que se não é ele, ó. Ele tem que colocar o pé assim, tampando os parafusos aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, tem os parafusos aqui, ó. É assim que é a posição dos pés, certo, filho? Vai lá. Agora você vai ter que descer, mas você vai ter que pulgar um pouquinho mais alto pra descer a rampinha. Pelo menos o morro inclinado, ó. Tá andando um pouquinho. Beleza. Vamos mais pra cima? Vamos. Gente, aqui é um pouquinho mais alto do que lá. E o Lucas agora vai tentar descer. Vai, Lucas, coloca o pé aí. Isso aí, muito bem. Coloca o outro pé aí. Isso, tá equilibrado? Chega um pouquinho pra frente. Esse pé aqui, um pouquinho pra frente. Não, pra cá sim, ó. Fecha aqui assim. Isso, vou soltar, hein. Vai. Lá vai ele. Se segura, hein. Se segura, hein. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Machucou? Não machucou, né? Bom, mas foi bom. Você andou um pouquinho pelo menos, né, Lucas? Olha os que a gente vai parar. Mais uma tentativa pra Lucas. Agora eu vou segurar você, tá? Fica posicionado aqui, ó. Mas é pra lá, filho. Você vai descer pra lá. Tá, me dá a mão. Tá, vou te dar a mão. Bota o pezinho mais pra frente. Isso. Vamos lá. Vai. Vamos descer. Vai, equilíbrio, hein. Isso. Vai no equilíbrio. Muito bem. Pode soltar a mão agora. Agora você vai. Isso. Vai. Vai. Parou? Acabou a gasolina? Que coisa, Lucas? Vai, Lucas. Muito bem. Tem que treinar mais, hein, Lucas. Olha. Que isso, hein. Você é o bichão mesmo, hein. Muito bem, viu. Agora você não vai cair, boa. Solta a minha mão. Solta a minha mão que vai sozinho. Vai soltar. Isso, isso. Vai. Aí. Equilíbrio total. É o Lucas. Agora pula pra trás. Ou pra frente. Pronto, viu. Agora o Lucas tem um novo desafio, Lucas. Você vai ter que descer essa mini rampa. Beleza? Vamos descer essa mini rampa? Vai. Coloca os pés aí. Daquele jeito que eu te ensinei. Pra cá. Tampando os parafusos, ó. Isso. Um aí e outro lá. Se apoia em mim. Isso. Segura, vai. Isso. Eu vou te segurar agora. Dá a mão. Vamos devagar. Vai. Tô te segurando, hein. Isso. Uou. Muito bem. Agora nós vamos descer daqui, Lucas. Eu vou ficar te segurando, certo? Vai. Coloca os pés aí. Isso. Segura a minha mão. Olha, nós vamos meter lá embaixo agora no skate, hein. Sim. O papai tá te segurando. Isso. Vai. Joga a cor pra cá pra fazer a curva. Isso. Muito bem. Agora é isso aí. Aprumou, aprumou. Agora tá reto. Tá pegando a velocidade. Vai, Lucas. Eu acredito. Você consegue. Que isso, rapaz? Que isso? Agora eu vou soltar a mão. Solta a mão. Pra vocês sozinhos. Isso aí, garoto. Equilibrio, equilibrio. Boa. Caramba, subiu a rampa ainda. Só faltou subir com o skate. Isso aqui não é escorrego, não, rapaz. Isso aqui é rampa de skate, né? Pra ficar escorregando, não. Lucas, de novo, agora vai descer a rampa. Agora para o outro lado. Coloca o pezinho. O outro pezinho. Isso. Vamos descer? Vamos descer? Vamos lá, Lucas. Eu confio em você. Tô segurando. Vai dar tudo certo. Desceu. 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 E o skate foi embora. Onde que o skate veio parar? E o Lucas ficou. O Lucas ficou e o skate foi. Mas tá aqui, ó. Consegui recuperar o Lucas. Lucas vai descer essa rampa de skate, Lucas? Melhor descer correndo, né? Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos mais uma tentativa. Essa última agora não deu certo. O skate foi, mas você não foi. Você ficou. Isso. Vai. Sobe aí na rampa. Ó, o skate tá aqui pronto. Tá te esperando. Vou te segurar. Olha só. É um pé aqui. E o outro pé aqui. Vai, me segura muito forte. Vou te segurar muito forte. Você tá pronto? Não. Você está preparado? Não. Você não tá preparado? Vamos então descer? Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos. Vamos que você vai. Isso, Lucas. Boa. Muito bem. Agora deu certo, viu? Você chegou junto com o skate. O skate não foi e você ficou. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Agora, Lucas, você vai ter que descer. Essa super rampa. Não, não, não. Não, é pra descer a pé mesmo. Essa é em skate. Ah, tá. Olha, o Lucas tá sozinho, pegando impulso. Olha, não vai cair não, Lucas. Vai. Isso. Muito bem. Que equilíbrio, Lucas. Eu não sabia que você sabia fazer tudo sozinho, senão eu tô te segurando, te empurrando. Você foi sozinho. Isso, equilíbrio. Equilíbrio. Cuidado. Olha a rampa, olha a rampa. Olha. Subiu um pouquinho. Desistiu. Agora o Lucas vai fazer uma manobra. Ele tá tentando há muito tempo. Quase que conseguiu. Mais uma vez. Vai lá, Lucas. Opa. Peguei. Peguei. Agora, Lucas, chegou o desafio supremo. Lucas vai ter que fazer várias voltas aqui nesta rampa. Gente, como é que é o nome disso daqui? Eu não sei. Lucas, será que você consegue, Lucas? Eu já sei. Sem skate ele consegue. Já sei, Lucas. Vamos soltar o skate pra ver como é que é. O skate sozinho, hein? Olha, Lucas. Olha como é que o skate sozinho vai, hein? Atenção. Foi. Ó. Consegue fazer isso, Lucas? Olha, Lucas. Agora é você com o skate. Vai. Vai, Lucas. Agora é você. Boa, cuidado. E chegamos em casa na primeira aula do Lucas de skate. E as notícias não são tão boas assim. Depois que nós gravamos, fizemos aquela aula toda, o Lucas ficou andando mais um pouquinho lá e eu já não estava mais gravando. E de repente, ele caiu. O quê? Sim, ele caiu. Na verdade, ele deu uma escorregada e caiu e se machucou. Mas não foi aquele machucado, sabe? Ralou um pouquinho, né? Mas aí ele chorou um pouquinho. Eu acho que ele ficou com vergonha porque tinha muitos amiguinhos lá. Mas ele está bem. Vamos falar com o Lucas Rocha aqui, ó. E aí, Lucas? Ele não quer nem falar com ninguém, ó. Olha, Lucas Rocha, seu skate está aqui, olha. Aqui, ó. Seu skate. Mas fala pra mim, o que você achou dessa primeira tentativa, dessa primeira aula de skate? Foi muito legal. Foi muito legal? Qual foi a parte que você mais gostou? Quando eu caí. Quando você caiu e você se machucou? Um pouquinho, né? Ele machucou um pouquinho o pé e machucou também o cotovelo. Mas uma raladinha de nada que nem saiu sangue. Então mostra pra gente as suas habilidades aqui dentro de casa. Vamos ver se ele sabe andar de skate mesmo. Vamos ver se ele aprendeu. Vamos, Lucas. Não, pera. Ih, acho que não aprendeu, não. Ah, ele vai fazer uma manobra. Vai. Atenção. Uou! Boa manobra. Agora vamos falar com sua mãe que você se machucou? Sim. Vamos lá. Mamãe Rocha. Ah, eles estão aqui. Mamãe Rocha. Tudo bem, Mamãe Rocha? Oi. Apareceu. O que a Manoela tá fazendo? A Manoela tá treinando ali, ó. A Mira. Oi, Mano. Tudo bem com você, Manoela? Então, vamos lá andar de skate. E o seu filho caiu. Caiu, se machucou. Ralou um pouquinho. Então, eu preciso da sua ajuda porque eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho os curativos. Para colocar nele. Vamos colocar curativo no irmão, Manoela. Vamos? Ele se machucou, irmão. Vem, Lucas. Colocar o curativo. Agora ele tá com o patinete da Manoela, ó. Cadê, Lucas? O machucado é imenso. Olha, machucou muito, gente. Não dá nem pra enxergar o machucado. Cadê? 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 Ele que se machucou no skate. Tadinho desse menino. Pronto. Tem outro no pé. Meu Deus. Foi uma queda, né? Cadê, Lucas? O machucado? Ele nem sabe, ó. Olha só. Nem sabe onde é que machucou. Nem sabe. Ele acha. Você acha que foi esse? Não, foi esse. Foi esse aqui? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. É aqui? Não. Foi do outro lado. Sem sujeira. Foi aqui? Onde que, Lucas? Acho que você machucou. Até passou. Acho que foi o outro, Lucas. O machucado foi tão pequeno. que já passou, Lucas. Pronto. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Esse aqui tá bravo. Esse está muito. Tem que levar a injeção. Você acha que quantas injeções ele vai precisar? Umas, umas três. Pronto. Pronto. Resolvido. Curativo no pé. E o curativo aqui. Pronto. Agora já pode andar de skate novo? Ele quer andar de patinete agora. Cuidado aí, rapaz. Você vai cair na piscina, hein? E olha isso, galera, que nós encontramos aqui querendo invadir a nossa casa. Um grilo pulador. É grilo? Olha. É um grilo isso aqui. Olha como é que ele voa. Será que ele tá comendo os bichinhos ali? Olha, Manoela. Vem cá ver, Manoela. Olha. Olha isso, gente. É um grilo. Vai, seu grilo. Ele quer entrar aqui em casa. Sabe o que eu pensei que era? Ah, mas eu quero o quê? Aqueles bichos que voam que tem uma agulha. Tem uma agulha? Pra dar injeção? Não. Eu nunca vi um bicho que tem agulha. Um ferrão. Ah, um ferrão. Olha, Mano, vem cá ver o grilo. Vem cá. Vem, Mano, ver o grilo. O grilo pula e ela se assusta, ó. Vem, vem, Mano, vem, Mano. Vem, Mano, vem, Mano. Vem, Mano, vem, Mano. Cri. Cri? Aham. É, ô, seu grilo, por que você tá fazendo Cri? É porque eu tô pulando agora. Tô querendo invadir a sua casa. Ih, tem outro bicho lá também, Lucas. É um grilo. Ih, aqui, caiu a cabeça abaixo. O grilo é o mortal, viu? Mortal do vídeo. E tem um outro lá também, mas o outro lá não é grilo, ó. Deixa eu ver. Aqui, aquele dali não é um grilo, olha. Esse aqui é diferente, tá vendo? Olha isso daqui. Ô, gente, ele tá deitado. Agora ele ficou parado, ó. Depois que ele deu o mortal e caiu de barriga pra cima, ele ficou parado. Acho que ele tá cansado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ai, ai, eu vou cair. Ai, calma aí, calma aí. Deixa eu terminar esse vídeo. Calma aí, meu boné. Calma aí, meu boné. Ai, ai, ai. Agora não tem ninguém pra me atrapalhar mais. Não tem ninguém mais pra me atrapalhar nem. Ih, galera, tchau, tchau. Muito obrigado por vocês assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau. Tchau, 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 tchau.